E aí, mais pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o Raikwaza aqui no Pokémon Emerald. É, vocês precisam chegar até a cidadezinha de Pacific Log aqui, essa cidade mais pra baixo do mapa. E também pra capturar o Raikwaza, vocês precisam estar derrotando o último ginásio do jogo. Se você não sabe como é que faz pra entrar no último ginásio do jogo, eu vou deixar ainda em cima no card um vídeo que eu fiz sobre como liberar passagem até o último ginásio do jogo, beleza? E o que a gente vai tá fazendo? Primeiro de tudo, a gente vai ir até a cidade de Malville, essa cidadezinha aqui. E aqui a gente vai tá pegando a nossa bicicleta carreira. Caso você tenha pegado a bicicleta acrobática, é só vir até a cidade de Malville, falar com o NPC que ele vai tá trocando a bicicleta pra você. Ele vai te dando a acrobática, quer dizer, tu vai dar a acrobática pra ele e ele vai te dar a bicicleta carreira. Que a gente vai precisar da bicicleta carreira pra poder chegar até o local do Raikwaza. Feito isso, vamos voltar até a Passive de Log aqui, a cidadezinha aqui mais pra baixo. Agora eu vou tá usando uns Repair aqui pros Pokémon não me encher o saco. Vou tá usando o Surfar aqui e a gente vai tá na procura de uma entradinha aqui mais pra direita. A mesma entradinha que a gente usou pra despertar o Raikwaza pra poder entrar no último ginásio do jogo. Calma aí, cadê? Aqui, ó. Vamos tá entrando aqui nessa caverna e chegando até o Sky Pillar, que é o Pilar Celeste. Beleza, vamos entrar aqui. Aqui é só passar pra direita. Vamos lá, aqui não tem nada complicado. Aqui vai começar a ficar um pouquinho complicado, mas é de boa, ó. Vamos usar nossa bicicleta. Cadê a bicicleta? Beleza, usei a bicicleta. Agora a gente precisa tá passando muito rápido aqui. Ó, só se liga. A gente precisa pegar o impulso pra bicicleta andar mais rápido, porque ela vai pegando o impulso, tá ligado? E quanto mais impulso, mais rápido ela vai. A gente precisa pegar o impulso e embrasar aqui, velho. Não pode parar. Ih, parei aí. Deu ruim, velho. Eu aconselho você a estar salvando o jogo pra não acontecer isso. O que aconteceu agora? Tipo, eu tive que ficar voltando tudo de novo. Eu vou chegar até lá, aí eu vou salvar pra gente não precisar ficar voltando toda hora. Aqui, ó. Deixa eu salvar o jogo. Salve o jogo aí pelo emulador de vocês. Beleza, salvei o jogo aqui pra gente não precisar tá voltando tudo de novo. Agora eu vou tá usando a bicicleta carreira aqui de novo. Cadê? Beleza, usei a bicicleta. E a gente precisa pegar o impulso e só ir, velho. A gente precisa chegar... Nossa, calma aí que agora eu acho que não vai dar mais, mano. Ah, caí sem querer. Mas vamos lá, vamos lá que uma hora a gente consegue. Aqui, ó. Cadê? Ah, consegui, velho. Boa, passei na primeira. Agora aqui é só tá indo reto. Não tem nenhum local que a gente precisa usar a bicicleta. Vamos só ir reto aqui. Agora aqui, aqui vai ser meio complicadinho, mano. Nossa, já fiz errado, velho. Calma aí, calma aí. Mano, aqui eu creio que vai ser a parte mais difícil, velho, da gente tá passando. Calma aí. Vamos usar a bicicleta. Aí tem que vir... Só que eu tenho que vir bem aqui no meio, velho. Eu tô fazendo errado. Calma aí. Eita. Calma aí, mano. Agora eu vou conseguir. Calma. Aí foi. Ah, mano. Cara, essa parte é muito difícil, velho. Aí, consegui, rapaziada. Finalmente consegui, velho. Eu fiquei... Acho que eu tentei umas... Umas seis vezes por aí eu tentei. Mas enfim, agora... Agora não tem nenhum segredo. Agora é só subir aqui e ir subindo que a gente vai chegar no Raikwaza. Deixa eu fazer a volta. Porque eu acho que após disso a gente vai chegar no Raikwaza. Isso, chegamos no Raikwaza, rapaziada. Agora é a hora. Eu vou dar uma dica, rapaziada. Antes de vocês batalhar contra o Raikwaza, sempre salve o jogo de vocês, velho. Não importa. Salva o jogo, velho. Que vai dar ruim. Tenho certeza. Vocês não vão conseguir pegar ele de primeira. Então já vem aqui, salva o jogo no emulador de vocês. E aí sim, após salvar o jogo, vocês tentam capturar o Raikwaza. Mano, o Raikwaza, velho, pra mim é um pokémon surreal, velho. É muito bonito. É um dos meus favoritos de Hoi, se não o favorito, velho. Esse bicho é muito bonito, cara. Só que agora vai ser muito complicado pegar ele, porque ele é level 70 e meus pokémon, eles estão level 50. Não tá em um bom nível pra tentar capturar o Raikwaza. Mas vamos lá, vamos tentar, velho. Aqui, ó. Eu tenho um ataque que dá bastante dano nele, velho. É o Ice Beam, velho. O Raio Gelo deu bastante dano no Raikwaza. Agora eu vou tentar usar mais um surfar. Eita, derrotou meu pokémon. Vamos lá. Eu vou tentar usar o Slaking. Vou dar um Aerial Waste. Ah, mano. Ele recuperou toda a vida, velho. Beleza, meu. Esse Bingo deu bastante dano nele. Vou tentar usar o Shadow Ball. Ah, mano. Ele tem o ataque Recover, velho. Ele fica recuperando muita vida. Vai ser muito chato. Olha isso. Mano, esse pokémon é muito chato de capturar, velho. Mas eu não aconselho muito vocês a usar a Master Ball nele, não, velho. Olha, o bicho vai derrotar todos os meus pokémons, mano. Nossa senhora. O bicho é muito forte, velho. Eu aconselho vocês a deixar os pokémons de vocês no level 60 pra mais, por aí. Cara, deixar os pokémons no level 50 é muito osso, velho, de tentar capturar o Raikwaza, velho. É muito difícil, mano. Tá, deixei ele com a vida vermelha. E agora eu vou tentar tacar o Pokébola aqui que nem louco. Calma aí. Eu vou tacar o Trabal que nem louco aqui, velho. Não é possível. Uma hora vai capturar, mano. Não é possível, velho. Eu só espero que ele não use o Recover, velho. O bagulho chato do Raikwaza é que ele fica usando o Recover, cara. Eu vou ter que usar o Max Rappel... Max Rappel não. Max Reviver aqui. Pra... Pra reviver meus pokémons, porque senão, mano... Ah, ele usou o Recover, velho. Não é possível, cara. Que pokémon desgraçado, velho. Eu vou usar Ice Beam. Que vai dar bastante dano nele. Beleza. Usar mais um Ice Beam não vai matar, né? Não. Nossa, a vida dele ficou muito... Nossa, ficou quase que eu derrotei ele. Beleza, agora vamos tacar Pokébola que nem louco. Cara, eu tô falando, velho. O bicho é muito chato. Fica usando o Recover infinito, cara. Ah, acabei derrotando ele. Por isso que eu falei, rapaziada, que vocês têm que salvar o jogo, mano. Porque eu acabei derrotando ele aqui. Mas vamos lá. Eu vou dar load aqui de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Na real, rapaziada, que eu já ensinei pra vocês mais ou menos o que tem que fazer pra estar capturando ele. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês a capturar o Raikwaz aqui do Pokémon Embron. Se eu te ajudei, já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos do Pokémon. É isso, valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.